Eu não sou daqui, marinheiro só, eu não tenho amor, marinheiro só, sou da Bahia, marinheiro só, de São Salvador, lá vem, lá vem, marinheiro só, como ele vem faceiro, marinheiro só, com seu bonezinho, marinheiro, marinheiro só, ou quem te ensinou a nadar, marinheiro só, ou foi o tombo do navio, ou foi o balanço do mar, lá vem, lá vem, marinheiro só, como ele vem faceiro, marinheiro só, mano de branco, marinheiro só, com seu bonezinho, marinheiro só.